O que acontece quando nós promovemos a inimizade? Meus queridos e amados irmãos, o que acontece quando nós promovemos a inimizade? Vocês sabem que nós somos proibidos a promover inimizade, seja com grande ou com pequeno, com rico ou com pobre, com conhecido ou com desconhecido. Vocês sabem que o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, num hadith autêntico, narrado por Imam Al-Bukhar, rahmahullah ta'ala, também narrado por Imam Muslim, rahmahullah ta'ala. Hadith de seguida na Abdillah, em que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, fez um sermão e disse, Ayyuhannasu, o meu povo, la tatamannau lika'u l'adu, não desejem encontrar o vosso inimigo. Isto aqui podia ser estranho, se o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, estivesse a falar para um grupo de pessoas, como vamos lá olhar para muçulmanos no geral, estivesse a falar numa mesquita, mas está a falar exatamente para um exército, homens que vão ao combate, ao encontro do seu inimigo. E ele está a dizer para esses seus companheiros que vão ao combate, la tatamannau lika'u l'adu, não seja a vossa ansiedade, não seja o vosso desejo, de encontrar-se com o vosso inimigo. Porque hoje, nós conseguimos ver entre nós, muçulmanos, quando tens alguém que te odeia, alguém que já se declara como teu inimigo, ele deseja, por exemplo, o dia que você irá lhe pisar, pelo menos uma pequena pisada, para ver o que vai acontecer contigo. Se for alguém que tem condições, tem posses, ele acha ou deseja o dia que você vai ter necessidade para bater a sua porta. Exatamente se Allah fizer com que você tenha essa necessidade, ou você venha pisar esse homem, que estava a desejar há bastante tempo você lhe pisar, estão a imaginar o que acontece? Uma destruição. Você é humilhado de baixo para cima, até você dizer, oh Allah, o que me fez eu vir pisar este homem? E o Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, está a dizer para o seu grupo, la tatamannau lika'u l'adu, não deseja, não desejem vocês, não tenham ansiedade de se encontrarem com o vosso inimigo. Ou assalallahu alafia, peçam Allah a vossa segurança. Ya Allah, enquanto não nos encontremos ainda, alhamdulillah, Allah nos proteja. Você ainda não tem um encontro com o teu inimigo, que Allah te proteja. Peça Allah, nunca te pôr frente a frente com o teu inimigo. Peça Allah, te proteger contra o teu inimigo. fa'izalaki tumuhum, se vocês encontrarem-se com os vossos inimigos, fa'sbiru. Allahu Akbar. Tenham paciência. Às vezes você quer estragar todo ele, não é isso? Você já está com racor, já está com ódio, e você já está querendo mesmo estragar todo ele, não existir mais. E o Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, está a ordenar, aos seus companheiros, não façam isso, não desejem encontrar com esses que são os vossos inimigos. A primeira coisa que vocês devem pedir, ainda não encontraram com o inimigo, peçam Allah, Allah me proteja, ou Allah nos conceda segurança, a mim e a ele também, ou o meu inimigo também, ou Allah conceda a ele segurança, a mim também me conceda segurança. Se caso vocês já virem se encontrar, amigo, inimigo, ou entre inimigos, vocês são inimigos, faz'sbiru, tenha paciência, tenha tolerância, naquilo que você vai falar, naquilo que você vai fazer, não ultrapasse os limites, que Allah impôs, porque nesse momento, é o shaitan que está a comandar, é o shaitan que é teu rei, você quer fazer de tudo, e eu quero que os irmãos, me deem mesmo a vossa atenção, e o vosso coração. Quando o imãe bin Jauzi, rahmahullah ta'ala, falou sobre esse assunto, disse que nós, cada um de nós deseja o outro, Allah nos pôs, nós a depender, a desejar um do outro, se não for para beneficiar, então vai ser para não o prejudicar, cada um de nós aqui, não pode olhar para o grau do outro, o nível do outro, e dizer, eu não preciso deste, especial com os álimos, eu vou vos falar do álimo grande, do imã grande, e isso também é conselho para, aqueles que são sábios, os sheikhs, eu estou a falar de Waqiy bin Jarrah, Waqiy bin Jarrah, rahmahullah, um, narrador de hadice, é confiável, seu pai, narrador de hadice, confiável, seu pai, foi confiado pelo Amir, como guardião do tesouro público, quer dizer, o califa, nomeou o pai de Waqiy bin Jarrah, como fiel do armazém, como a gente diz hoje, pai do Waqiy bin Jarrah, era muhaddis, era alguém que contava hadices, dentre os confiáveis, Waqiy bin Jarrah, é sheikh, é professor, de Imam Ahmed bin Hanbal, Waqiy bin Jarrah, Imam Ahmed bin Hanbal, rahmahullah, dentre os profissores que ele teve, o profissor que ele mais deu valor, Waqiy bin Jarrah, Waqiy bin Jarrah, Imam Ahmed bin Hanbal, tinha por exemplo, Yahya bin Saeed Al-Qattani, era profissor dele, mas para Imam Ahmed bin Hanbal, Waqiy bin Jarrah, estava a sema de Yahya, Imam Ahmed bin Mubarak, rahmahullah, falam de Waqiy bin Jarrah, como alguém confiável, Waqiy bin Jarrah, conseguia recitar o Qur'an completo numa noite, estamos a falar do que? Recitar o sagrado al-Qur'an completo numa noite, Waqiy bin Jarrah, era homem devoto no jejum, não parava de jejuar, era um homem que constantemente as pessoas o conheciam jejuado, Waqiy bin Jarrah, é um homem que quando falava em Kufa, estamos a falar no Iraque, em Kufa, quando falava um hadis, as pessoas o confiavam, seu pai, quando vocês já ouviram falar a história de Amash, Amash dava para Waqiy bin Jarrah, no seu aprendizado, quer dizer, quando ele ia receber com o pai, o pai era tesoureiro, em outras palavras, dizia, se você me trazer a minha mesada, eu vou te contar cinco hadises, Waqiy bin Jarrah, levava para Amash, aquilo que era a mesada, que vinha do baitu-mal, só para ouvir hadis, a vida dele era só ouvir hadis, e tomou, vocês já ouviram falar, por exemplo, de Sufiane Thawri, Sufiane Thawri, era entre os homens mais confiáveis, quer dizer, no hadis, de Kufa, na parte do Iraque, quando faleceu, Sufiane Thawri, quem tomou o lugar dele? Waqiy bin Jarrah, e este homem, este grande sábio, tinha inimigo, este grande sábio, tinha o quê? Tinha um inimigo, viajou para fazer Raj, sábio, viajou para fazer o quê? Para fazer Raj, quero que vocês me escutem, com o vosso coração, até com a vossa atenção, vossa alma, tudo aquilo que vocês têm, quando ele foi para fazer Raj, as pessoas em Macca, descobriram que o Waqiy bin Jarrah, o grande muhaddis, o narrador de hadis, de Kufa, veio fazer Raj, e pediram o Waqiy bin Jarrah, para falar hadis, falar palavras do mensageiro de Allah, e dentre os hadis, que ele foi falar, este que eu vou falar, ele disse, Hadassani Ismail, ibn Abi Khalid, anna abdillah al-bahiy, anna abd-baqr, siddik, radiallahu ta'ala, anhu arda, esta é a fonte, que ele começou, e este hadis, ele quando estava a falar, falou do falecimento, do mensageiro de Allah, quando faleceu, o mensageiro de Allah, Abu Bakr, chegou, no quarto, onde estava o mensageiro de Allah, falar no hadis, e olhou para o rosto, do mensageiro de Allah, disse, biabi wa ummi, ya rasulallah, tubta hayyan wa mayyita, este é o hadis, que ele está a falar, e continuou, faturika al-layla, wan-nahar, e foi deixado, o corpo do mensageiro de Allah, durante a noite, durante a noite, rabba batanu, esta palavra, é que começou, a tirar confusão, o corpo do mensageiro de Allah, começou a decompor-se, porque ficou noite, e dia, e o cheiro, que as pessoas sentiam, quando os homens, de Magco, viram este hadis, todos levantaram, levantaram, o mensageiro de Allah, foi insultado, o mensageiro de Allah, foi ofendido, o mensageiro de Allah, foi desonrado, o mensageiro de Allah, imam dos imamos, falar assim, do mensageiro de Allah, o nível, o grau do mensageiro de Allah, tal como está no Coran, está na sua pessoa, as suas mulheres, jamais o chamaram, o Muhammad, o esposo, sempre chamavam, o Rasulallah, sua filha Fátima, jamais lhe chamou, o pai, sempre, o Rasulallah, Allah, jamais lhe chamou, o Muhammad, o Rasulallah, como é que vão falar, hadises dessa forma, para o corpo do mensageiro de Allah, e essa palavra chegou até o Amir, o governador de Macca, Othman, o Waqiyibin Jarrah, narou um hadis difamatorio, o mensageiro de Allah, qual é o hadis? Contaram o hadis, e mandaram cercar, Macca, Waqiyibin Jarrah, não podia sair, estou a falar de alim, de grande, estatuto, Waqiyibin Jarrah, não podia sair de Macca, estava todo cercado, e foi sentenciado, a morte, por causa deste hadis, este hadis, pela sua fonte, é um hadis, que é classificado, como muqatia, é um hadis, que não chega lá, este, Abdillah, al-Bahi, nunca conheceu, companheiro de Rasulullah, nunca conheceu, Abu Bakhtar, de jeito nenhum, nunca viveu, com um companheiro, sequer do mensageiro de Allah, é um hadis, fabricado, e Waqiyibin Jarrah, como hadis, estava a falar do hadis, como alerta, dos hadis, fabricados, que existem, mas como falou, do mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alayhi, sallam, daquela forma, que se falou, e nós acreditamos, até no dia de Qiyama, tal como está, o mensageiro de Allah, desde o dia, que ele fechou, os seus olhos, está a si mesmo, até hoje, tal como ele viveu, está a si mesmo, até hoje, onde ele está, não existe, alguém, se é o imamo, dos martes, imamo, de todos os profetas, como é que pode-se falar isso, mas ele estava a falar, em tom, de, advertência, porque o hadis, consta nas escrituras, as escrituras, fabricadas, e ele queria alertar, mas não lhe deram tempo, porque mexeu com, quem não podia mexer, Rasulullah, sentenciaram-lhe a morte, e foi capturado, pelo califa, e foi aprisionado, tinha um homem, com ele, disse, a conde, nós estamos em Macca, tem um grande sábio, como é que se chama, esse sábio, Sufian, e você discutiu com ele, e essa discussão, foi tão feia, discussão aqui, que estamos a falar, é discussão de escola, naquela altura, havia também, entre os muhaddisinas, aquela situação, de escola de Kufa, escola de Macca, escola do Egipto, escola da Síria, havia essa situação, como hoje, você olha, escola de Paquistão, escola da Índia, escola da África do Sul, escola de Saudia, escola de Sudão, existe aqui, na nossa frase, não existe assim, naquela altura, aqueles homens, o Aqiy ibn Jarrah, discutiu fortemente, com Sufian ibn Uyayna, e uma discussão, que foi dar, na inimizade, e quem era, mais conhecido ali, entre o Aqiy e Sufian, quem tinha voz, era Sufian, e o amigo dele disse, que estava com ele, na cadeia, se falares com Sufian, pode interceder, ao teu favor, você não sabe, quem irá te ajudar amanhã, não é isso? O Aqiy ibn Jarrah, era mais sábio, que Sufian ibn Uyayna, nisso não há dúvida, para nós, mas, essa coisa de desprezo, quem és tu? Quem é você? você é o que? Não é isso? Você não sabe, onde vai ter o destino, te levar, não é? O Aqiy ibn Jarrah, está agora, a olhar para Sufian ibn Uyayna, e já discutiram forte, e ele disse, você não é nada, em outras palavras, como é que fica? Vai despedir Sufian? dizer, meu irmão, estou mal aqui, explica a essa gente, o que eu queria falar, Sufian ibn Uyayna, mas, que, em geral, ele ouviu, o acontecido, e foi ter com o califa, disse, disse para o governador, você aprisionou, um homem, nobre, pai dele, é o confiado, do califa, a família dele, está também à espera dele, e esse é um dos melhores sábios do Iraque, de Kufa, você vai matar um homem assim, naquela altura, ele não pôde o que? Não pôde aqueles atritos em jogo, disse, o que eu quero, é te dar um conselho, liberta-lhe este homem, deixa-lhe este homem, ir embora, mas o Amir, ficou a pensar, e libertou, por causa do que? Da intercessão de quem? Sufian ibn Uyayna, que era quem dele? inimigo dele, tinham atritos, mas ele, em vez de ir para a Kufa, tentou, nós não temos dúvida, o valor que o Aqí dá, o mensageiro de Allah, ninguém tem dúvida, mas falou algo, que criou polêmica, mas naquele momento, ele quando foi liberto, ele disse, eu vou para Madina, fazer o que? Fazer o que em Madina? Visitar o que? o mensageiro de Allah, mas este governador, quando dormiu, pensou no Hadith de Jabir, Hadith de Jabir, diz que, aqueles mártires, que estão ali, no Baqi, foram desenterrados, depois de 40 anos, e todos eles, choravam sangue, foram desenterrados, depois de quantos anos? 40 anos, todos eles, choravam sangue, nos seus corpos, estavam frescos, ele começou a imaginar, toda noite, esse Hadith, e aquele homem, me disse, que o mensageiro de Allah, um dia e meio, ficou assim, não, eu cometei um erro, em libertá-lo, ficou arrependido, ficou o que? então, mandou de novo, porque quando ele está a ver, estou a falar de mártires, companheiro de Rasulullah, 40 anos, choravam sangue, nos seus corpos, ainda, sangue de batalha, com quem foram martirizados, os seus, as suas roupas, ainda estavam, exatamente como estão, os seus rostos, brilhantes, e Rasulullah, nada, eu cometi um erro, vamos buscar o Hadith de novo, aquele, desonrou o mensageiro de Allah, não pode salvar, eu tenho medo, amanhã, Allah me perguntar, como você, deixou o homem, que desonrou o mensageiro de Allah, mandaram cartas, para Madina, onde ele ia, ele em vez de ir para casa, em Kufa, descansar um pouco, quis ir para onde? Madina, ir visitar a que? Mensageiro de Allah, Muhammad, e mesmo assim, um grande sábio, que naram o jihadista, se chama Saeed bin Mansur, escreveu uma carta, para ele, dizer, não chegue em Madina, porque se chegar em Madina, estás mal, não vá para Madina, procure outro lado, estamos a falar de que? Álimos, você também não precisa hoje, desprezar qualquer um, por favor, por mais que você seja álimo, como? Se alguém falhar, tenha modos, não criar inimizade, por favor, não cria inimizade, com ninguém, por mais que você tenha capacidade, do que? Por isso, que nós também dissemos, que uma formiga, se o teu inimigo, é uma formiga, então não durma ao lado da formiga, por quê? Por quê? Pode entrar nos teus ouvidos, pode entrar no nariz, e te acabar contigo, formiga, mas os álimos pediram, fazer uma chueira, e quem fez essa chueira? Haruna Rashid, fez com Sufiane Ibn Uyayna, disse, fala, o que aconteceu exatamente? Diz, essa passagem aqui, quando narrou essa passagem, não estava a narrar, como, vamos lá, algo que ele acredita, estava a narrar, como um hadith, que foi narrado, para divertir os muçulmanos, que existe uma passagem, fabricada assim, que fala assim, do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se for assim, então mandem libertar, a Waqeib Ibn Jarrah, quem lhe salvou? Em outras palavras, quem lhe salvou? Chamaram, não chamaram que álimo? Chamaram qual álimo, para justificar, imagina lá, se fôssemos hoje, nós hoje, sabendo que você, é meu inimigo, tudo está nas tuas mãos, aquele bairro, como é que é? Ah, aquele bairro, nem vale nada, é melhor acabar com ele, é melhor, vocês estão a imaginar, meus queridos e amados irmãos, por isso, os álimos, não podem tentar, criar atritos, amanhã você não sabe, onde o teu dossiê, vai cair na mão de quem? Para falar, sobre o teu assunto, e foi assim, que Sufiane Ibn Iyayna, apesar do atrito, que ele tinha, com o Waqeib Ibn Jarrah, ele favoreceu, o Waqeib Ibn Jarrah, explicou, tinha lhe chamado burro, então, imagina lá agora, se eu sou burro, não é? Então, eu não sei, você está me chamando de burro, ah, eles gostam de fazer isso, aquele é burro, aquele é burro, ok, eu sou burro, pergunte a ele mesmo, ele sabe onde encontrou, imagina lá, o que seria do Waqe, nessa altura, então, ele explicou, que a situação é assim, a narração é assim, ele estava, sobre alerta, estava alertar, os muçulmanos, não estava a falar, como que é, e a narração encontra-se aqui, neste livro, está neste livro, neste livro, e assim foi liberto, o Waqeib Ibn Jarrah, e respirou fundo, por isso que não faça inimizade, com qualquer um, por mais que seja uma, formiga, porque um dia, você há de cair no chão, e essa formiga, pode aonde, se aproveitar, wa jizakum, Allah khair, e se aproveitar, 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 Obrigado.